Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Erivaldo Grito Solar. Já mostro para vocês, pessoal, chegou aqui o controlador de carga, que eu comprei na promoção do AliExpress na semana do dia 23 ao dia 27 de agosto. Então eu comprei ele dia 23, ele chegou agora dia 9 de setembro, então com 17 dias corridos, ele não foi taxado. Esse é o novo controlador de carga MPPT Real, Paul Keeper, de 30 amperes, e ele me custou R$240. Quando eu fiz a compra dele, eu fiz o vídeo, então já tem o vídeo aqui no canal, vou estar deixando o link dele na descrição desse e também no comentário fixo, caso você queira ver. Eu resolvi comprar ele para trazer aqui ele para o canal, fazer alguns testes, fazer o review dele, trazer informações para vocês, pois ele é um controlador de carga, que ele se enquadra nessa categoria de custo-benefício, pois ele é um controlador de carga bom e barato. E outra coisa, pessoal, com exclusividade, esse é o primeiro conteúdo desse controlador de carga aqui na plataforma do YouTube. E eu vou estar deixando o link dele na descrição desse vídeo, caso você queira conferir. Então já peço a você que deixe seu like para fortalecer, que ajuda bastante, deixe seu curtir aí, seu joinha. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, está chegando pela primeira vez, aproveita também esse momento, clica aí no botãozinho inscreva-se, marque também a opção de sininho para que você receba sempre as notificações de quando eu postar um vídeo. E vamos lá, ver o review aqui desse controlador de carga. Então, pessoal, vamos lá. Vamos abrir a caixa aqui do novo controlador de carga da Paul MR, de referência Paul Keeper 1230. Vou abri ela aqui. Show de bola, né, pessoal? Essa caixinha aqui desses novos controladores de carga da Paul MR, já vem o robôzinho aqui, já dando um oi. Caixinha toda laranja aqui, o sol, bem legal mesmo, essa caixinha desse controlador de carga. Tirar aqui, ele aqui de dentro, mostrar o que vem aqui para vocês. Aqui tem o manual dele, ó, da série Keeper MPPT. Ele tem na versão, ó, de 20 a 40 amperes. Aqui a foto dele. Aqui dentro da caixinha também, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, que está difícil. Ele vem, esse papelãozinho que é o guia, pessoal, para a furação aqui, a do controlador de carga. Eu vou mostrar para vocês porque é importante vir esse guia, tirar a caixinha, ó, caixinha show de bola, né? Então, eu vou voltar com ele para cá. Abrir aqui, ó. Show de bola também, né, pessoal? Ele é muito bonito. Então, pessoal, aqui como vocês veem, esse é o novo controlador de carga da Paul MR, na versão Keeper. Então, aqui, ó, Paul Keeper 1230. Esse daqui, ele é de 30 amperes. Se eu puxar essa tampinha aqui, eu tenho acesso aos bornes de ligação. Primeiro aqui, ó, positivo e negativo dos painéis. Terceiro e quarto aqui, ó, positivo e negativo das baterias. O quinto e o sexto, positivo e negativo aqui da saída load. Vou mostrar para vocês aí um pouco dos bornes. Vejam que eles são bem robustos. Eles suportam tranquilamente cabos de até 10 milímetros. Também já aproveito e mostro para vocês aqui, ó, o dissipador de calor. Ele também é bem robusto. Tá ok. Ele vem com duas saídas USB auxiliares para que você possa carregar um celular, por exemplo, ou qualquer outro equipamento que tenha carregamento via USB. Para que a gente tenha acesso aos parâmetros dele, ele vem com dois botões. Botão 7 e o botão menu. Ele tem essa tela aqui do tamanho até legal. E ele tem um sensor de temperatura aqui interno. A temperatura de trabalho dele é de menos 20 a 55 graus. Depois eu vou explicar um pouco mais aqui de uma função muito importante desse sensor de temperatura aqui nele. Aqui ele já vem com o adesivo onde tem algumas informações. Então aqui, ó, MPPT, controlador de carga. A tensão do trabalho dele é 12 e 24 volts. Então é um pouco diferente desses outros controladores de carga por MR que a gente vê aí que eles trabalham com as quatro tensões, né? Trabalham com 12, com 24, 36 e 48. Esses daqui, dessa série Keeper, não. Eles apenas trabalham em 12 e 24 volts. Aqui a capacidade dele, ó, de corrente, 30 amperes. A tensão máxima dos painéis, tensão PV, que pode entrar nele aqui, lá, o arranjo da ligação dos painéis, 75 volts. Importantíssimo você observar isso aqui, viu, pessoal? Não é 100 volts. O de 20 amperes suporta apenas 50 volts. E o de 40 amperes, nessa versão, aí sim, é que ele suporta os 100 volts no arranjo dos painéis. Potência máxima de painéis aqui para esse controlador de carga. Esse daqui, o de 30 amperes. Esse controlador de carga faz o carregamento tranquilo, nos três estágios. Tensão constante, corrente constante e estágio de flutuação. Ele tem uma eficiência de conversão que pode chegar até os 97%. E ele pode extrair 99,5% da potência máxima dos painéis. Ele é um controlador de carga que já vem preparado para todos os tipos de bateria, seja elas baterias chumbo-ácido, automotiva, estacionária, gel. E essas baterias de lítio, tanto aquela bateriazinha menor, onde são feitos os packs, quanto também esse novo tipo de bateria de lítio, a LifePO04. Pessoal, agora eu vou fazer a instalação dele, para que a gente veja ele em funcionamento, para que a gente tenha acesso aqui às primeiras configurações, para a gente ver aí o comportamento dele, como é que ele vai se sair. Vou usar o gabarito para fazer as marcações aqui, onde vai ficar a fixação dele. Colocar agora os parafusos. Então, deixa bem encostado aqui, apenas com espaço, para encaixar o controlador de carga. Por isso que eu falei que é importante utilizar aqui esse gabarito, porque eu vou chegar com o controlador de carga e vou encaixar ele aqui. Observem. Certo? Aqui os quatro furos, eu não teria como apertar ele aqui pela frente, então eu venho agora e encaixo aqui. Pronto, está encaixado. É dessa forma que você faz a instalação dele, a fixação dele. Pronto, pessoal. Feito a ligação dele. Como vocês podem observar aí, está ligado nessa bateria aqui, essa bateria aí da Zeta Automotiva, então ele vai estar em 12 volts. E eu vou mostrar para vocês também qual o painel que eu vou estar utilizando aqui para alimentar ele. Pronto, pessoal. Será esse pequeno painel aqui de 30 watts que eu vou utilizar ele para levar a alimentação lá para o controlador de carga. Esse painel é apenas 1,5 amperes que ele consegue fornecer em média aí de 17 volts, 18 volts. Então já é até um teste bom para a gente ver porque tem esses controladores de carga novos da Poem R que dizem que tem uma tensão mínima de trabalho. Então vamos ver com esse pequeno painel se ele vai funcionar. Então, pessoal, já com ele aqui, o primeiro passo que temos que fazer é ligar aqui o disjuntor das baterias para que ele reconheça a tensão que ele vai trabalhar. Ele tem reconhecimento automático para a banca de baterias em 12 e 24 volts. Então vamos ligar ele aí para a gente ver. Então, pessoal, vejam que ele já reconheceu aqui a tensão do banco de baterias que ele está trabalhando, 12 volts. A tensão da bateria é 12,7 volts. Mostra um símbolo aqui de uma lua indicando que ele não está tendo geração dos painéis nesse momento. A saída load aqui está energizada. Se eu clicar no botão 7, eu desligo. Se eu clicar mais uma vez, eu ligo a saída load. Ele fica aqui na tela variando aqui a corrente que está descendo para as baterias, 0. A temperatura, no momento aqui, 30 graus. Mais uma vez, a tensão da bateria. A tensão dos painéis, 0 volts. Está desligado. Então ele fica mostrando aqui, ele fica passando aqui na sua tela. Se eu clicar nesse botão aqui, menu, então eu vejo a quantidade de corrente, corrente em ampere-hora que foi fornecida pelos painéis. Então nesse momento está zerado. Clicando mais uma vez aqui em menu, então eu vejo também o quanto de corrente em ampere-hora foi drenado das baterias, 0 ampere-hora nesse momento. Clicando mais uma vez, eu venho aqui para a tensão de flutuação. Então ele já vem automaticamente aqui, 13,8 volts. Eu vou segurar e pressionar aqui o botão menu. Então ele começou a piscar aqui, agora eu consigo aumentar ou diminuir esse valor. Quando eu decidi qual é o valor que eu vou deixar, eu pressiono mais uma vez aqui menu. Pronto, confirmou. Vamos passar para o próximo parâmetro. Essa tensão aqui é a tensão da saída load, a tensão de atuação dela. Se eu pressionar aqui menu, também durante um tempo, até piscar também, eu consigo aqui, aumentar e diminuir esse valor. Quando eu escolher, eu pressiono mais uma vez menu, durante, acredito que uns 3 segundos. Confirmou. Esse é outro valor de tensão aqui, a tensão de saída, a tensão de corte da saída load, onde ela vai desligar. Então eu pressionando aqui, durante 3 segundos, eu posso também ajustar, para mais e para menos. É legal sempre, é utilizar esse valor aí, 12 volts, ou no máximo 11,8. Vou deixar em 12 volts aqui. Pronto. Passando mais uma vez aqui, a gente vem, para a configuração aqui da saída load. Esse é o parâmetro onde você vai ajustar, como que vai funcionar, a sua saída load. Interessante desse controlador de carga, que ele funciona. Deixa eu pressionar aqui. Então pronto. Eu posso ajustar aqui, pessoal, pelo tempo em hora. Posso deixar zerado. Tem os valores de tensão, que a gente viu lá nos outros parâmetros, para ajustar. E esse controlador de carga, também tem uma função, que ele funciona como fotocélula. Quando escurecer, você pode parametrizar, para acionar a saída load, ou desligar. Em um futuro vídeo, eu vou mostrar para vocês, em maiores detalhes, como fazer essa configuração. E esse último parâmetro aqui, pessoal, é para você escolher o tipo de bateria que você vai trabalhar, ou se você quer colocar, deixar o banco de baterias em automático, para ele reconhecer em 12, 24 volts, ou se você quer colocar específico, se você quer colocar ele em 12, se você quer colocar ele em 24. Então, eu vou pressionar o menu aqui, durante 3 segundos. Pronto, e agora a gente pode escolher, 00, é para automático, para que ele trabalhe, entre bateria, ele reconheça, 12 ou 24 volts. Se eu colocar aqui, 1, é para trabalhar com banco de baterias, em apenas 12 volts. Se eu colocar aqui, 2, é para que ele trabalhe, com banco de baterias, em 24 volts. Se eu colocar 11, é para que eu trabalhe, com bateria, Life PO 04, em 12 volts. Se eu colocar 12, é para que eu trabalhe, com bateria, Life PO 04, em 24 volts. Então, eu vou deixar, em zero, que é para que ele trabalhe, com reconhecimento automático, e bateria, chumbo ácido. Segurar aqui. Pronto, está ok. Voltar para a tela inicial. Eu vou ligar agora, pessoal, o disjuntor aqui, que vem dos painéis. Vejam, acendeu aqui, o solzinho. A tensão das baterias, já passaram para 13,1 volts. Então, a tensão das baterias, está subindo, 13,7, 13,6 volts. Vamos esperar, passar aqui, para os próximos parâmetros, para a gente observar. Então, pessoal, mais uma vez aqui, tensão das baterias, 13,6 volts, aumentou, com a geração dos painéis. Tensão dos painéis, 20,7 volts. corrente que está descendo aqui para a bateria, 0,5 amperes. Não está sendo drenado, nada das baterias. A temperatura no momento aqui, 30 graus. Aí eu já aproveito, pessoal, e falo aqui, porque ele tem um sensor de temperatura. Esse controlador de carga, ele tem uma função muito boa, que ele tem, pessoal, a função de compensação de temperatura. A temperatura ideal, para que a bateria carregue, com um bom desempenho, é 25 graus. Então, se você estiver em um ambiente, que ela vai estar mais quente, ou mais fria do que isso, o controlador de carga, ele vai fazer esse reconhecimento, da temperatura que está, e vai mandar, a corrente, e a tensão, necessária, para aquela, temperatura que a bateria está, para que ela carregue, na mesma eficiência, como se estivesse, em 25 graus. Eu vou ligar também, pessoal, aqui nesse momento, esse inversor também, para a gente ver. ele com um pouco de carga, para a gente ver, comportamento. Baixou a tensão aqui, das baterias, para ter os volts, 12,9, tensão dos painéis, continua ali, 20 volts, descendo para a bateria, 0,5, 0,6 amperes, 30 graus. Baixando aqui, a tensão da bateria, 0,8 amperes, está descendo agora, para a bateria, já que tem carga aqui. Então pronto, pessoal, era esse o conteúdo, que eu queria trazer, nesse vídeo para vocês, conteúdo exclusivo, primeiro vídeo, desse controlador de carga, na plataforma do YouTube, então se você gostou, vou estar deixando o link dele, na descrição, para que você dê uma conferida, se você gostou desse conteúdo, deixe seu curtir, deixe seu joinha aí, para fortalecer, que isso ajuda bastante, se você ainda não é inscrito no canal, mas quer continuar aqui, aprendendo um pouco mais, sobre a energia solar, off grid, também, ver os outros vídeos, a respeito desse controlador de carga, então aproveita esse momento, clica nesse botãozinho aí, inscreva-se, marque também a opção de sininho, para que você receba, sempre as notificações, de quando eu postar um vídeo, um grande abraço, fique com Deus, e te aguardo aqui nos próximos vídeos.